TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha, Autoescola do Vale, formando bons condutores e Tofnet Fibra, internet de qualidade. Foi reiniciado hoje, aqui no município de Euclides da Cunha, a aplicação da primeira dose contra a Covid-19, só que já acabou. E a informação que nós temos é que só na próxima semana. E essa situação, a Bahia que estava em primeiro lugar, agora com a falta das vacinas em todos os municípios, realmente aí dificilmente vai voltar ao pódio a nível nacional. A outra informação que nós temos é que amanhã será reiniciado a aplicação da segunda dose. Ou seja, você que já tomou a primeira dose, vocês deverão comparecer aos PSFs, tanto da cidade quanto do interior, para tomar a segunda dose. E uma outra informação que nós queremos dar é sobre a vacina, a vacina contra a gripe, que foi iniciada no último dia 12 de abril. A primeira etapa vai até o dia 10 de maio. E as pessoas que estão sendo vacinadas são crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes, puérparas e trabalhadores da saúde. A segunda etapa será iniciada no dia 11 de maio e vai até o dia 8 de junho. As pessoas que estão aptas a serem vacinadas são idosos a partir de 60 anos e professores. E a última etapa, a terceira etapa, que vai do dia 9 de junho até o dia 9 de julho, serão vacinadas pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte, portuários, força de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas sócio-educativas. Essa é a etapa da vacina contra a gripe. Agora, volta a falar, a primeira dose não vai ter mais essa semana. O município vai ficar aguardando o repasse por parte da CESAB. O que vai continuar a partir da manhã é a aplicação da segunda dose. Você que já tomou a primeira dose, compareçam nos PSFs, tanto da cidade quanto do interior do município de Euclides da Cunha. Nós queremos agora fazer uma homenagem, hoje, dia 19 de abril, dia do índio, com a etnia Caimbés, que fica na aldeia indígena de Massacará, no interior deste município. Acompanhe. Música Música Voltamos a falar do PSF do Duda Macario. Olha, a primeira dose acabou, acabou logo cedo. Pessoas de 62 e 63 anos foram vacinadas. A informação que nós temos é que só agora, na próxima semana, e aí aguardar chegar as vacinas, as doses, através da CESAB. Outro fato importante é que você que já foi vacinado, já recebeu a primeira dose, compareça a partir de amanhã nos PSFs, tanto da cidade quanto do interior, para ser vacinado, para receber a segunda dose. Antenor Júnior, para Euclides Notícias. Música 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 Música